É madrugada, quase duas horas da manhã, nós estamos aqui no cruzamento da rua Jaime de Barros com a Avenida Geraldo Abrão, bairro Granada, zona sul da cidade, aqui bem próximo ao Parque Santa Luzia. E veja só o que o nosso cinegrafista, Rony Vossantos, está mostrando pra vocês. Um flagra aqui de capivaras, pastando, caminhando tranquilamente pelas ruas do bairro. Olha que bonitinho, parece que dois filhotinhos, parece que dois grandinhos, adolescentes, vamos dizer assim, pastando, olha só que bonitinho, caminhando tranquilamente aqui nas proximidades do Parque Santa Luzia. É madrugada e a gente está aqui, está calma a rua, não tem nenhum cidadão andando por aqui, não tem nada. E a gente está aqui só pra mostrar essa questão dos animais, né, da natureza e ao mesmo tempo o convívio deles com o habitat humano. Bem próximo aqui às residências, isso, aquilo, outro. E isso aqui é pra mostrar pra vocês que ainda existe aí o respeito entre a natureza e o homem. Olha só que bonitinho. Eles estão comendo capim, pastando na madrugada, agora são quase duas, duas e dez da manhã. A gente percebe aí os animais caminhando tranquilamente. Isso aqui durante o dia, ela é movimentadíssima. Pra na madrugada não, é calma. Olha só, e eles vão normalmente, vão pastando, caminhando e a gente está acompanhando pra mostrar pra vocês. Só um exemplo de que o homem pode conviver sim, estar de bem com a natureza. Olha só, em fileirinha, fileirados, as capivarinhas vão caminhando, os carros passando ao fundo. E aí, a gente está aí pra mostrar um pouquinho desses animais que tem como habitat natural aqui o Parque Santa Luzia. Olha só, ao fundo nós temos o parque e eles estão em direção, indo em direção ao Parque Santa Luzia, que é uma das reservas florestais que ficam localizadas dentro da cidade de Uberlândia. E está aí, só um flagro pra nós mostrarmos que na madrugada a gente não pode perder nada. E aí, só um flagro pra nós mostrarmos que na verdade é um lugar que 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 é um lugar